Música Salve, salve galera do esporte! Hoje é sábado 1º de setembro de 2018 Estamos começando mais uma edição do seu Resenha Esportiva Aqui pela sua TV Guanaré E no programa de hoje você vai conferir muita novidade, muita informação Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Maranhense da 2ª Divisão A movimentação do esporte em Caxias, tanto do futebol quanto também das outras modalidades A partir de agora aqui no seu Resenha Esportiva Bom, antes da gente começar a falar sobre o futebol em Caxias Vou dar uma puladinha no script do programa para começar a falar do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão Ontem o Sampaio Correia foi até a cidade de Maceió em Alagoas para enfrentar a equipe do CRB Foi o primeiro jogo depois de uma vitória a 12 rodadas sem vencer Só para explicar, o Sampaio passou 12 rodadas para vencer um jogo Venceu o Sampaio Correia lá dentro da Curuzu em Belém do Pará Aí no final de semana, viajou ontem aliás para jogar em Maceió E a gente esperava um resultado melhor para a equipe maranhense, mas não deu Mais uma derrota para a contabilização na equipe do Sampaio Correia 2x1 para o time do CRB de Alagoas Resultado que vai deixando a equipe do Sampaio Correia cada vez mais próximo da Série C do ano que vem O time se mantém ali na penúltima colocação porque o Boa Esporte Clube também não vai bem das pernas E na nossa tela interativa, pode abrir para cá Nós vamos confirmar agora a classificação depois dos resultados de ontem A classificação do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão O Sampaio Correia jogou, teve outros jogos, mas o que interessa para a gente é o Sampaio Correia E vamos trazer a classificação por enquanto Classificação de momento, ainda faltam 2 jogos para 3 jogos para fechar a rodada hoje A classificação é, o Fortaleza é o primeiro colocado com 46 pontos O CSA tem 40 pontos O Havaí tem 39 O Guarani 37 Atlético Goiás 37 O Goiás tem 36 O Vila Nova 36 A Ponte 34 Figueirense 34 E o Curitiba 33 Esse aí é o pessoal da primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão Porque aí vem a outra parte, lá onde o nosso Maranhense está lá, o Sampaio Correia E a gente não queria que o Sampaio Correia estivesse na situação Mas vamos voltar aqui O Oeste, 11º com 33 pontos O Londrina, 12º com 30 O CRB, que ontem venceu o Sampaio Correia, 13º com 28 São Bento também tem 28 em 14º lugar O Juventude tem 28 pontos em 15º Criciúma 26 em 16º E aí vem o pessoal da Degola Pessoal que por enquanto está pedindo para que aconteça uma coisa diferente Para que eles não possam cair Abrem aqui o Paissandu com 26 pontos Aí está igualado com o Criciúma Mas o Paissandu tem um, por critério, o Paissandu tem Está aí em 17º Brasil de Pelotas Tem aqui 25 pontos Em 18º Um Sampaio Correia 19º com 21 pontos E aí você pode olhar aqui na classificação Nos dois lados Que ainda falta um Ó, ainda falta o Havaí entrar em campo ontem Fortaleza Líder vai entrar em campo ontem CSA Ainda temos também a equipe do Figueirense E falta também o Boa Esporte entrar em campo hoje Significa que se o Boa Esporte conseguir Pelo menos uma vitória hoje Aí o Sampaio vai amargar a lanterninha Do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão Essa é a realidade do futebol maranhense O Sampaio Correia Que no ano passado Teve um bom desempenho no Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão Subiu, esse ano foi campeão da Copa Nordeste Ao ser campeão da Copa Nordeste Todos nós, maranhenses E principalmente o torcedor do Sampaio Imaginaria que o Sampaio conseguiria Bom retrospecto no Campeonato da 2ª Divisão Mas não Desde que foi campeão da Copa Nordeste Este ano, o Sampaio Correia só afundou em resultados negativos Infelizmente Agora é voltar para São Luís Ver o que deu de errado Já imaginar a próxima rodada Tá bom? Vamos mudar de assunto Mas Aliás, vamos mudar de campeonato Mas continuar falando de futebol Que agora é o nosso futebol aqui Depois da Volta Redonda Que na semana retrasada Tivemos aí o Criciúma ganhando do Shopping E sendo campeão do Campeonato da Volta Redonda O Criciúma, semana passada Voltou a campo Agora para decidir o campeonato do Castelo Branco Só que na frente dele De frente dele Tinha um atleta social Time de tradição Também assim como o Criciúma E aí o jogo foi no estádio Rita Queiroz Com a vitória do Atlético Social Por 2 a 0 Resultado aí que poderia ser diferente O Criciúma perdeu o pênalti O Atlético Social em um certo momento Perdeu o equilíbrio da partida Mas no final das contas O Atlético Social acabou campeão E nessa matéria a gente vê como foi os gols Os lances e as entrevistas Da final do Campeonato do Castelo Branco Onde o Atlético Social foi campeão O Criciúma e o Atlético Nacional Decidiram o campeonato de futebol do Castelo Branco No último sábado no estádio Rita Queiroz O primeiro gol da partida Saiu aos 17 minutos Ricardo abriu o placar para o time atleticano O Atlético ainda teve a chance De ampliar a vantagem Nesta cabeçada que acertou o travessão E de tanto insistir O segundo gol do Atlético Saiu ainda no primeiro tempo Nesta cobrança de pênalti Convertida por João Lucas Na segunda etapa do jogo O Criciúma teve a chance De diminuir a vantagem adversária Também em cobrança de pênalti Que foi desperdiçada por Silas O jogo terminou E o Atlético Social foi o campeão de 2018 Do Castelo Branco Soubemos aproveitar as oportunidades Em gol Mas garra e força de vontade E não faltou Então essa vitória Primeiramente é a Deus A Deus porque ele teve a oportunidade De a gente estar aqui hoje Nesse momento Para poder festejar junto a ele Agora vocês acreditam Que deve ter levado Uma certa vantagem Porque o time do Criciúma Fez uma final Uma semana passada Se não deu uma vantagem Ligeira para vocês É Como a equipe qualificada De altas peças Que ele tem Pode supor E suprir Cada jogador É um jogo Pau a pau Um jogo de qualidade Que nós temos Entendeu Diante de uma equipe Como o Criciúma Uma equipe de alta qualidade Mas a gente se superamos hoje E saímos aqui vitoriosos Poderia ter sido até demais O resultado Até mais Entendeu Só tenho a agradecer a Deus E a nossa equipe E a nossa torcida maravilhosa Que está aqui Então a gente fica feliz por isso Porque a gente sente o crescimento Do esporte Caxias A gente sente realmente Que a coisa está andando A gestão municipal Tem dado um apoio Muito grande para a gente A secretaria Tem dado um apoio Ao departamento Então assim gente Então o vereador Darlan Realmente é um cara incansável Realmente tem dado Um suporte muito grande Para que as coisas acontecessem Então diante disso A gente fica feliz Porque a gente está vendo A coisa acontecer O futebol crescer A coisa evoluiu muito o futebol A Deus nós chegamos No final da competição Foi um campeonato muito bom Com a participação De três equipes Foram dos 100 jogos E uma média de jogo 3,52 por jogo Foi bom Infelizmente As três equipes Que participaram Infelizmente Só ganhou um Que foi a equipe Do atleta social Mas foi um jogo bom Pegador Venceu o melhor Depois desse torneio Qual é o próximo Organizado aqui pelo departamento Não, agora não vamos parar Porque vem agora No segundo semestre Vem a Copa de Tepecuru Que é promovida Pela Prefeitura Junto com a Secretaria De esporte A gente quer parabenizar Ao Augusto Por ser presidente Do departamento Do futebol Do bairro Castelo Branco Novo Caxias Por sinal Um departamento Que vão ter mais clubes Filiados no departamento Hoje foi uma final Muito bonita Entre Criciúma E o time Do atleta social E nós queremos Agradecer Todo o apoio Do prefeito Fábio Gentil Que tem dado todo o suporte Para que o esporte Bairro de nossa cidade Venha desenvolver muito mais Outras competições Virão no segundo semestre Principalmente A Copa de Tepecuru Que é o Digamos assim O chamariz Para essas equipes Isso Inclusive Nos próximos finais de semana Estarão se encerrando Os outros departamentos Ainda falta São cinco departamentos Em Caxias Ainda falta ainda Do Esporte Saat Ali no Salobro Dos Caldeirões Com o Pirajá E também do Matadouro Encerrando esse ciclo Começa sim A maior competição De futebol armador De Caxias Que é a Copa Rio-Tapecuru Você acompanhou esse jogo Decisivo aqui Como torcedor Que nível técnico Você viu A partida decisiva Um nível muito bom Onde a equipe do Criciúma Que já havia sido campeão No final de semana passada Do departamento Da Volta Redonda Cansou um pouco E o Castelo Branco Estava-se preparando Para pôr o acho Até melhor para essa decisão E sobre sobressair E o placar foi merecido Dois a zero O campeão voltou O campeão voltou Aí portanto O Atlético Social O campeão do Castelo Branco E o Atlético Se tornou um time Quase imbatível No departamento Do Castelo Branco O Criciúma Também é uma grande equipe Já vende um título Na Volta Redonda E fez a sua segunda final Em duas semanas Na matéria que você Acabou de assistir A narração foi do meu companheiro Aqui Wanderlei Era hoje Na verdade A gente esteve lá E ele apenas Fez a narrativa Da matéria Até para fazer aquela diferença Dentro da sua resenha esportiva Nós vamos para o intervalo Porque na sequência Vamos falar de outras finais Que acontecem Do campeonato de futebol Aliás do futebol Amador de Caxias E tem muito mais Tem handbol Tem maranhense Da segunda divisão E tem a Copa Gloss Depois do intervalo Chegou a hora De você conquistar O seu Fiat Mob Easy Comfort 2019 Com ar-condicionado A partir de 33.990 E você ainda pode pagar Em 60 meses Com as melhores Taxas do mercado Toda a linha Fiat Toro 2019 Com bônus De 10 mil reais E ainda 40% de entrada E o restante Em até 36 vezes Com taxa De 0,59% Aproveite para ter Um Fiat Zero Na sua garagem Passe na Gelta Veículos E aí Fardamento escolar 38-03, Caxias, Maranhão De volta com a sua resenha esportiva aqui pela sua TV Guanaré Vamos continuar falando de futebol amador em Caxias? É que foram conhecidos os semifinalistas do campeonato de veteranos Semana passada tivemos os jogos alidatórios Não é um mata-mata, é só mata, só é um jogo Aí quem perdeu tá fora, não tem vantagem pra ninguém Se houver igualdade tem pênaltis E nos jogos da semana passada Nós tivemos o Maranhão empatando em 1x1 com o Tamarineiro E vencendo nas cobranças de pênaltis O Palmeiras venceu o Caldeirão por 2x0 O Acrisio Cruz bateu o Nacional também por 2x0 E o Fortaleza fez 3x2 em cima da equipe do S10 E depois desses resultados Temos agora a semifinal do campeonato de veteranos E vai acontecer hoje Aliás, amanhã Amanhã, domingo Dois jogos no final de semana Dois jogos no domingo Teremos o Palmeiras pegando o Acrisio Cruz Esse jogo no estádio Rita Queiroz E o Fortaleza pegando o Maranhão No estádio do Matadouro Novo São os dois jogos valendo aí Semifinal do campeonato de veteranos Que tem movimentado o futebol amador de Caxias Assim também como outras competições Por falar em veteranos Ontem tivemos lá no ginásio Governador João Castelo No Campus Society A abertura do torneio dos Quarentões É um torneio organizado pela Coordenação Municipal de Esportes Ontem a abertura vai continuar os jogos Hoje, amanhã e na semana que vem Temos, claro, a próxima rodada E vamos acompanhar a rodada inicial Nesse final de semana Para trazer todas as informações Do torneio dos Quarentões E a informação que o Adil Que também faz parte da coordenação de esportes É que dentro do torneio dos Quarentões Tem que haver também o cinquentão Pelo menos dois atletas cinquentões Tem que fazer parte por cada equipe Que participa do torneio dos Quarentões Vamos continuar falando de futebol E também de final Hoje teremos decisão lá no Pirajá Hoje o Galeana joga contra o Paulista O jogo está marcado para as quatro e meia da tarde No campo dos Caldeirões Ficou para trás o Borussia E também a Pontense As duas equipes acabaram perdendo na semifinal Portanto, hoje, sábado Quatro e meia da tarde Galeana e Paulista Decidindo o campeonato lá do Pirajá No dia oito Tem marcação também de final No Matadouro e no Esporte Sat Está tendo aí uma discordância de horário Parece que um começa a partir das quatro da tarde Ou cinco O outro começa às sete Tem que ver aí um espaçozinho Que é para o torcedor e as autoridades Ter como acompanhar as duas finais Então, vamos pedir aí para o Edivan Lá do departamento do Matadouro O pessoal também do departamento do Sat Que venha a questão de horários Para que um não possa chocar com o outro Isso já pensando no dia oito de setembro Quando vai acontecer outras finais No futebol amador na cidade de Caxias Vamos continuar falando do futebol em Caxias É porque a Copa Gloss É aquela competição que você já se habituou A ver todo final de semana aqui na resenha esportiva A Copa Gloss seguiu mais uma rodada E a gente que tem acompanhado essa competição Nós não estamos aqui trazendo por si só O resultado dos jogos Nós estamos mostrando que as mulheres Principalmente no futebol Elas têm feito coisas que é normal dos homens Porque o futebol, por exemplo É praticado em sua maioria pelos homens Quando tem uma mulher competindo no futebol Principalmente quando a gente tem nas cidades menores Fora a capital Sempre tem aquele preconceito Pézinho atrás Das pessoas que vêem isso com um certo receio Mas não podemos ver dessa forma E na matéria seguinte Você vai ver que na Copa Gloss Elas estão fazendo às vezes até melhor que os homens Coloque na matéria Ser jogadora de futebol profissional Pode até ter sido o sonho da maioria dessas meninas Agora praticar um esporte dominado pelos homens Já é uma conquista Que elas fazem questão de relatar Eu já vejo isso como não mais um obstáculo Porque hoje em dia os homens já prestigiam a gente aqui Antigamente a gente jogava sozinha Sem nenhuma plateia dos homens Hoje eles já param para assistir Então eu creio que a gente avançou bastante E eu creio que a gente vai chegar lá Vamos botar os homens no banco Agora além do futebol Quem dera que também as outras modalidades Tivesse uma abertura maior para as mulheres É, seria melhor né Porque assim a gente Falta competição nas outras modalidades? É, eu creio que sim Eu creio que sim Porque nem todo mundo gosta de futebol Uns gostam de futebol Outros já gostam de handball E tem as outras modalidades Então eu creio que falta competição A Copa Gloss de Futebol Society Reúne em Caxias Mais de 100 mulheres Numa faixa etária Que vai dos 14 aos 35 anos Mas independente da competição O que elas querem mesmo É mais oportunidade no esporte Que apoiem o esporte Em geral, em modo geral Não só o Society Mas também as outras modalidades Que abracem essa causa por nós Não só mulheres Mas como os homens também Que nós mulheres estamos Lutando por essa classe Que é menos disputada né E nós mesmos estamos indo à luta Para a gente conseguir nosso espaço Um espaço que é menos visto Menos concorrido né E enfim A gente queria alguém que lutasse A favor de nós né Que abraçasse essa causa Junto com nós Bom, e qual a importância Desse projeto Que hoje você faz parte O projeto CEAC Hoje abraça mais ou menos Umas 80 meninas No nosso treino né E a prática do esporte Para a saúde também Não só para lazer Mas para a saúde E enfim O projeto CEAC é muito bom Eu participo já há mais de 6 anos né E algumas das meninas Que são de outros bairros Que junto com a gente Formam uma família só E se para muitos O lugar de mulher É na arquibancada É justamente de lá Que vem o apoio Que elas precisam Para continuar sonhando E competindo no esporte Tenho duas filhas Que estão praticando futebol Para mim não há preconceito É só a gente acompanhar Entendeu E apostar no esporte Que é uma coisa muito boa É uma coisa feminina Não existe preconceito para isso Para mim não existe não O esporte é uma válvula de escape É uma saída É uma oportunidade É verdade É uma válvula de oportunidade E tira as mulheres De outros envolvimentos É isso aí Tem que dar o apoio mesmo Não só no futebol Seja ela qual for a modalidade Eu acho que a família O empresariado Todos tem que se unirem Para dar o apoio Para o desporto no geral E principalmente Para as meninas Que estão aí galgando espaço No futebol No handball No basquete No vôlei E elas precisam desse apoio Nós vamos para o intervalo Porque na sequência Vamos falar de jogos escolares Maranhenses E campeonato Maranhense da segunda divisão Depois do intervalo Uma boa peça gráfica Se faz com tecnologia Experiência E total controle de qualidade A gráfica e editora JM Impressiona pela qualidade E eficiência Maquinário de última geração Melhor preço Material gráfico E atendimento personalizado Gráfica e editora JM Alta tecnologia Com qualidade A serviço De uma boa impressão 3521-3452 Caxias Maranhão Chega mais Porque agora você tem encontro marcado com a gente Toda segunda-feira Às 10h30 da noite Aqui na TV Guanaré Canal 22.1 Muita diversão Saúde Beleza Culinária Festa boa E é claro Um pouco dos nossos talentos regionais Para você de casa Um programa feito especialmente para você Tudo isso e muito mais Aqui na TV Guanaré É claro que você não vai perder, né? Então fique ligadinho E chegue mais E que você não vai perder, né? Não significa que você não vai perder, né? E aí Especialista em vidros e alumínio De volta com a sua resenha esportiva, agora para falar de handball Na tela interativa a gente pode mostrar aqui amanhã no ginásio governador João Castelo Amanhã domingo no ginásio governador João Castelo Vamos ter um festival de handball, amigos do handball No ginásio João Castelo, organização do professor Jardelson Silva Aí quem ainda não marcou presença Amanhã o contato dele está aqui Saiu nas redes sociais, claro a gente vai divulgar porque saiu nas redes sociais 982480819 Vai ser o seguinte, lá é um festival, não vai ser uma competição Quem pratica o handball, quem gosta do handball, quem simpatiza pela modalidade Vai lá já com todos os seus equipamentos, ou seja, com tênisinho, todo ajeitado, todo pré-definido Para disputar aquela chamada, o peladão que a gente falava A barreira que a gente, no futebol de bairro por aí, no futebol de várzea A gente costuma dizer, a barreira é minha O handball amanhã, a barreira é sua Vá no ginásio governador João Castelo Enquanto tiver gente para disputar o handball amanhã Estaremos disputando o handball Eles, o pessoal, que vai estar lá O Jardelso, o professor Jardelso Está convidando todos para participar desse festival de handball Que acontece amanhã, lá no ginásio governador João Castelo A partir das oito da manhã Vamos falar de jogos escolares maranhenses Depois da categoria infantil Onde Caxias não foi tão bem assim Mas trouxe para cá três primeiros colocados Tivemos também a definição aí do infanto E no infanto, a gente vai agora para a tela interativa Porque no infanto tivemos bons resultados Sim, tivemos bons resultados nos jogos escolares maranhenses Vamos ver se dá para a gente ver aqui Jogos escolares maranhenses Aqui é alguns dos resultados Ainda temos outros Vamos pegar um apanhado Para que na semana que vem A gente possa trazer todo o apanhado aqui Dos resultados dos jogos escolares no categoria infanto Aqui, no arremesso de peso Infanto masculino final O Wesley Cunha da Silva Da escola Guilmar Cruz Assunção Ele foi o décimo primeiro colocado Pode até parar esse vídeo aí Ô Titanic Que ele fica frisadinho, bonitinho aí Pode dar uma paradinha Aí nós temos aqui Nos três mil metros rasos No infanto feminino Final por tempo A primeira colocada foi A Emily Laí Carvalho do Inácio Passarinho A décima primeira colocada aí Já não foi para o pódio Mas pelo menos disputou A Cíntia Gabriela e Silva Santos Do Cônego Adesso E a décima quarta colocada A Francisca dos Reis Do Inácio Passarinho Nos três mil metros Infanto masculino Final por tempo Nós tivemos o terceiro colocado Medalha de bronze Para o João Vitor Brito Da Silva da escola Guilmar Cruz Assunção É... O Quartó...